Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil e finalmente estou trazendo pro canal Dragon Balls e Kakaroto, Kakarote rapaziada, é isso mesmo, vamos continuar essa mega série aqui rapaziada, desse jogo incrível de Dragon Ball aí que foi recém lançado, espero que vocês curtam bastante, bastante like, bastante, bastante comentário, vamos concluir todo o modo história desse jogo, sem mais delongas, vamos aqui, bastante like, bastante comentário, clica no gostei rapaziada, clica no sininho para receber notificação de vídeos novos aí, acompanha aí na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para o grupo do Zap, vocês vão encontrar o link também da página rapaziada do F, eu não posso falar o nome daquele site lá, senão o YouTube corta tudo, mas vamos lá, acompanha e vamos aqui velho, vamos começar aqui essa belíssima gameplay, Gohan pequeno, pai, Saiyajin criado na terra, Goku, filho de Goku, Gohan, Goku está treinando mentalmente, né, ele contra, contra o Piccolo, eles estão treinando mentalmente, nossa, essa música é nostálgica, igual de Goku, Piccolo, Eu gosto de fazer um treinamento de imagem de vez em quando, para não enferrujar, para de ver o que posso fazer, e você vai me ajudar com isso, vamos lutar contra o Piccolo, Velho, graça, tá muito lindo, mano Já começa a luta, é isso? Eu não sei os comandos rapaziada, a batalha É bloqueio, explosão de Ki, para cima, impulso segura o A, super impulso, ataque de explosão de Ki com X, Y é carregar Ki, ataque corpo a corpo é B, ok Velho, é muito descomando mano, vamos tentar prender aqui, aqui é defesa Tá, aqui é aquilo que a gente falou, aqui é a rajada de Ki, aqui é o corpo a corpo Vou pra cima, mano, tá bem legal, velho Aqui a gente carrega o Ki, e para soltar o Kamehameha, a gente tem? Ah, aqui a gente escapa, que legal o esquema de defender E o super ataque? Ah, Kamehameha Ah, entendi, vamos pra cima Vamos aqui tentar dar o secreto, sai de perto Tá, vamos lá Estamos aprendendo aqui, rapaziada Vai Perdeu energia, né? Então vamos agora para o ataque Boa Boa Vamos carregar aqui Estou aprendendo os comandos rapaziada, isso aqui é o tutorial inicial Pra ver ele de novo Aí, 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 aí É aqui, ó Droga, ele me escapou do meu Kamehameha Vou pra cima, velho Que paciência não, Pinto Aqui é só um Goku Vai de nascido na terra Coloca os outros poder dele Pedra, papai, tesoura Garp, corp, corp, corp Ah, aqui é a defesa Eu vou pra cima dele, velho Eu vou pra cima dele, velho Ai Surto Seu medidor de tensão Se enche conforme Causa Causa ou sofre dano Ok Segure-se para ativar o medidor Eu toquei Entendi, entendi Vamos acertar o ataque dele Assim que ele vai atacar Ai, ai, ai É tipo o Kaioken que ele usa, né Beleza, eu peguei mais ou menos aqui os comandos É muito comando pra gente assimilar de uma vez só Mas no decorrer do jogo a gente vai pegando Olha isso, velho Boa, lembrando que é o treinamento dele só Nossa Tá bem Dragon Ball Z Detém a invasão Sayajin Ok Recapitulando a história O garoto Son Goku e Piccolo Damaiô Que planejava dominar o mundo Cinco anos se passaram desde essa vitória Ok Ok, dicas da aventura Personagens... Vamos ver Raditz, irmão do Goku Haha, conversando com o Vegeta em Napa Não vai demorar pra esse planeta ser nosso Teria sido nosso bem antes de você tivesse feito o seu trabalho em Raditz Desculpe É por isso que todo mundo te chama de Raditz, café com leite Haha, as coisas vão ser diferentes no próximo planeta Haha Presta atenção Pise... na bola de novo Espere, acabei de lembrar de uma coisa Kakaroto, o meu irmão mais novo foi enviado a um planeta diferente Ele ainda deve estar lá Ah Você tem um irmão? Não sabia que havia mais Sayajin além de nós Se Se ele se juntar a nós, muito breve o universo será nosso O fato é que Se seu irmão não me enche de confiança Para qual planeta foi enviado? Ah, acho que um planeta chamado Terra Ah, esse diálogo é legal, não tem esse diálogo no anime Pensando bem, não ouvi nada sobre ele ter conquistado esse planeta Maldito Kakaroto, que diabo ele está fazendo? Raditz está vindo pra Terra, rapaziada Olha que da hora Ataque dos Sayajins Sayajin Tô gostando, tô gostando Esse é meu primeiro contato com o jogo assim Papai, papai Pai, temos que ir pra casa Ou a mamãe vai ficar furiosa com a gente Desculpe por ter exagerado, Gohan Eu lutei com alguém muito forte Super forte? É, um cara que se chama Piccolo Piccolo? Bom, costumava chamar ele de Piccolo, o Hegemônio Ele era mal Ele era mal que só Ele é o cara mais forte que eu já enfrentei Acho que ninguém me deixa mais empolgado do que ele Eu quero lutar com ele de novo Então vou ficar mais forte e logo Eu teria medo de lutar com alguém assim Sabe, aposto que você ia gostar se treinasse um pouco Acho que a mãe não ia gostar muito disso Ah, é mesmo Esqueci que a Titi tinha perdido uns ingredientes Como eu pude fazer isso? Vamos lá pegar os ingredientes Ah, pensa Ela queria o que mesmo? Ah, acho que ela pediu peixe e maçã, papai Ah, isso mesmo Vamos ver se encontramos maçãs por aqui Tá, vou procurar O Gohan está todo empolgado Bora lá, bora lá Olha o cenário, velho É, tá É os mesmos comandos É, itens do campo Você pode encontrar itens diversos no campo Basta se aproximar de um item para coletá-lo automaticamente Pressione bem quando estiver perto de um item importante para coletá-lo Colete itens e alimentos Tá, ok Nossa, o gráfico está muito bonito, velho Colete maçã Examinar Rular Aquele corre Menu Ok, o mapa Nossa, o poder é alto Peguei alguma Vamos tentar mais uma O que me diz Deixa comigo Que aí é uma... Cabe alguma coisa aqui? Nossa, o plano de energia gigante, velho Me perdi o Gohan Ah, está ali na frente Nossa, tem um bicho voando lá Um dragão, velho Ia falar dinossauro É... Pode ser um dinossauro também Não sei Gohan, cadê você, filho? Filho Ok Gohan está todo fogado Passamos Gohan E passamos muito, velho Cadê ele? Ficou lá atrás Ah, ele achou uma maçã Pegamos a maçã Nossa, Gohan Acho que temos o suficiente Agora vamos pescar Ah E deve ser o suficiente Obrigado pela ajuda, Gohan Mas agora fiquei cansado Eu entendo Eu entendo E não te culpo Além de filme Eu tive uma ideia Vamos pegar uns peixes E voltar pra casa Hum... Tá Uma vida comum Não se afaste do Gohan Pode deixar Mas tente me acompanhar Ele anda muito devagar, velho Vamos, Gohan-san Vamos, São Gohan Mas o grafo está muito bonito, velho Nossa, passei um bicho voando aqui Cadê? Tá ali em cima da gente Ali, ó O que foi, Gohan? Acho que ele cansou Está cansado Não conseguiu andar mais Choramim Puxa, você se cansa rapidinho, hein? Vou carregar você então, se quiser Viva! Opa, opa! Aí sim, hein? Estou... Leve Gohan até o local de pesca, ok? Estou animado Ele está querendo me fazer um bolo? Você é bem... Mimadinho, sabia? O que você vai querer ser quando crescer? O que você vai querer ser quando crescer? Hum... Quero ser um grande cientista O quê? Você é bem estranho, não é? Bem, não posso ajudar com os estudos nem nada Mas se você quiser ficar forte pode contar comigo Ele não quis ficar forte Você está vendo o Dragon Ball Super como ele está um lixo, né? Hum... 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 Certo? Quem precisa dessas coisas chatas quando se tem um rabo? Hum? Meu rabo? Posso usar pra pescar? Claro, se colocar a ponta na água, você vai sentir os peixes não há dano. Legal, né? É muito fácil quando pega o jeito. Já tem um bom tempo que não faço isso, porque não tenho mais que o rabo. Mas a minha amiga Buma fez um rabo improvisado para me ajudar na pesca. Dá pra acreditar? Legal. Ah, tá bem. Então, vamos pescar. Vamos lá, vamos pescar. Aqui. É... Pescar... Pescar. Tá, o que eu tenho que fazer? Ah, tem que sacudir. Pra chamar atenção. Tá vindo, tá vindo. Foi. Aê! Boa, boa. Apertou um pouquinho antes, mas tá bom. Boa, legal. Peixe gigante magro. Barbatana de peixe gigante. Ok. Pescamos o nosso peixe. Não tem conseguido, pai. Aposto que a Titi vai ficar de boca aberta com ele. Cara, pescar tanto me deixa morrendo de fome, entende? Vamos comer alguns desses tipos antes... É. Também estou com fome. Você vai ter que pescar mais, será? Não, agora... Vamos preparar. Conzinho um peixe na fogueira. Estou morrendo de vontade de comer. Ok, vamos lá. Vamos ir na fogueira. E... Cozinhar a refeição. Vamos lá. Peixe magro. Deseja mesmo comer essa refeição? Sim. Nossa, lembra o... A musiquinha de quando a gente está cozinhando do Zelda, velho. 1% de defesa de Ki. Ok. Aumentamos aqui. O Ki e PV do grupo foram completados... Completamente restaurados. Ok. Cara, comi demais. Não tem nada melhor do que um peixe fresquinho na barriga. Acho que comi demais. Se quiser ficar grande como seu pai, você deve... Você tem que comer bastante. Haha, entendi. Me diverti muito hoje, papai. Sabe, eu me diverti muito hoje também. Obrigado por me ajudar. Vou te ensinar uma pesca da próxima vez. Assim podemos ir juntos. Certo, mal posso esperar. Eblemas de alma recebidas. Eblemas de alma recebidas por você. Cocu, tal, Gohan, tal. Eblemas de alma. Eblemas da alma. Os emblemas da alma são itens que representam o relacionamento de certos personagens e podem ser obtidos conforme o avanço da história. Todos os emblemas de alma que você tiver obtido podem ser visualizados no menu comunidade. Sozinhos o emblema de alma não possui nenhuma unidade, mas coloque-se eles em um foro de comunidade para ativar o efeito útil para a sua aventura. Ok. Você ganhou o Goku, líder da comunidade de Guerreiro Z, e desbloqueou um novo foro da comunidade. Ok. Foro de comunidade. E nos foros de comunidade se definem os emblemas das almas. Os emblemas podem ser danificados ou removidos a qualquer momento. Se você pôr as mãos de um emblema, não esqueça de defini-los como foro da comunidade. Ok. Vamos lá. Ah, vou ler tudo isso não. Depois eu volto e leio, velho. Muita coisa. Tá. A gente desbloqueou o Goku, que é o líder, tal. A gente tem mais alguém para colocar aqui junto com ele. Temos o Gohan. Após selecionar Gohan, pressione A para torná-lo disponível na comunidade. Ok. Vamos colocar... Defina Gohan, próxima a Goku. Coloquei ele aqui, né? Defina Gohan, próxima a Goku. Como? Eu tô tentando, né? Pra pôr aqui nesse bagulho. Ou será que ele não é daqui? Deixa eu ver. Habilidade e humanidade. Ok. Defina Gohan, próxima a Goku. Como que eu defino isso? Ah, agora sim. Ok. Aumentamos. Aposto que você seria forte se treinasse. Acho que sim. O bônus a seguir está ativo. Gohan, equipe pai e filho. Ok. Coloque emblema de aumento específico próximo um dos outros para ativar bônus de vínculo. Ative um bônus de vínculo aumentando o nível da comunidade e torne-se mais fácil aumentar o ranking da comunidade. Pressione Select na tela de fórum da comunidade para ver a lista. Tá ok. Pai, eu queria te dizer, encontrei isso quando estava pescando, não sei o que é, mas toma, pode ficar. Sério? Obrigado, Gohan. Texto sagrado das artes marciais. Entregue o item que Gohan encontrou. Itens de presente. A amizade e a proficiência de um emblema de que podem aumentar os dados dependentes. Aumente a proficiência e o emblema até uma certa quantidade e aumentará o nível da sua comunidade. Então, a gente... Texto, a gente ganhou isso aqui. Vamos abrir, usar o texto. Conseguimos aumentar um pouco o nosso poder. Comunidade aumentou de um para dois. Ok. Tá, e agora? Fale com o Gohan. Então, vamos pra casa. Dá uma olhada nesta área, voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Beleza, vamos. Pra casa, certo. Gohan ainda não sabe voar aí, né? Vamos lá. Nuvem voadora! Que nostalgia, velho. Nuvem voadora, mano. Beleza. Seguem firme. Nossa, um dinossauro! Bye bye! Tchau, tchau! Orbs Z. Orbs Z. Orbs Z. Orbs Z são itens especiais que só podem ser encontrados no campo ou obterem batalhas. Os encontrados no campo podem ser coletados aproximando-se deles pelo lado. Eles são essenciais para adquirir super ataques, então colete o máximo que puder. Ok. Há muitos tipos diferentes de orbs Z. Orbs determinam a cor, podem ser encontrados perto das áreas relacionadas à cor. Por exemplo, orbs azuis podem ser encontrados perto de água. Orbs verdes podem ser encontrados em floresta e etc. Se você estiver procurando um orbs Z de uma cor específica, vá até um local daquela cor. Ok. Uma vida comum. Volte para casa. Ok. Vamos voltar para casa. Nossa, é dificil de controlar aqui. Orbs azul. Não verde. O que é de 10? O que é de 10? Ah, aquele 10. Ah, entendi mais ou menos como que funciona. Entendi, entendi. Tem um vermelho aqui, vamos tentar pegar esse árbitro vermelho. Tá subindo qual que é, ah, esse aqui. Ah, entendi. Tô entendendo mais ou menos como que funciona. E a nuvem tem... Ela não anda mais rápido? Entendi. Tô entendendo. Tô aprendendo aqui, ah, as manhã do jogo. Tá, vamos só dar uma volta aqui para ver como que funciona. Uou! É bom que a gente vai aprendendo a jogabilidade aqui, ó. Ok, pegamos bastante até. Temos um azul aqui, ó. Do grande. Um vermelho ali e vamos para a nossa casa, né, velho? Nossa casa tá logo ali, mas eu vi um... Onde que eu vi um? Um de outra cor? Eu tinha visto um de outra cor, velho. Aonde? Então, olha nessa calma, o dragãozão tá ali voando de boa. Vamos pegar aqueles vermelhos ali, vamos lá. A nuvem vai mais rápida? Aqui é algum sensor, velho. Eu não entendi. Vamos descer. Ok. E agora vamos para a nossa casa. Fazer a missão. Estamos chegando. Puxa, isso é sua energia. Chegamos. A Titi já tava lá fora esperando pela gente. Uma cara de brava já. E aí, Titi, voltamos e trouxemos comida. Oi, mamãe. Você demorou, Goku. Não era pra ter levado tanto tempo assim para conseguir os ingredientes. É, desculpa. Trenamos um pouco também. Você deve me apresentar o golau, o mestre Kami e os outros hoje. Espera aí. Era hoje? É claro. Ah, me desculpe. Prometo que vou lembrar lá na próxima. Esqueça. O que você está esperando? Venha já aqui. Preciso começar a cozinhar agora mesmo. Ok. Fale com a Titi e... Ok. Ok, vamos falar com a Titi e vamos pedir uma comida. Tudo bem. Vou só usar os ingredientes para fazer uma comida bem gostosa. Fazer um prato, fazer uma refeição completa. Então vamos fazer uma refeição completa, velho. Mas a gente não tem nada para fazer uma refeição completa, né? Então é só um prato mesmo. Fazer um prato. Selecione peixe cozido. Peixe cozido. Sim. Resultado. Já dá para comer. Peixe cozido. Ok. Basculha a casa. Vamos basculhar a nossa própria casa, né? O que é isso aqui? Vamos examinar. Corrida para cada hora. Ele lembrou que eu era pequeno treinando com o Kuririn. Para testar seus novos alunos, o mestre Kami jogou no meio da floresta uma pedra na qual ele escreveu caracteres de tartaruga. Ele diz que quem encontrasse a pedra e levasse de volta primeiro vai jantar, enquanto o outro vai passar fome. Goku encontra a pedra, mas é enganado por Kuririn, que a rouba e corre para receber a sua refeição, mas é pego por uma armadilha inesperada. Que da hora, velho. A gente recebeu uma pedra. Essa é uma pedra do Kuririn que eu usava para treinar. Ele e eu tínhamos que caçar. Kuririn ganhou o Jimmy na época, mas foi porque ele trapaceou. Passearam a noite toda com fome naquele dia. Você desbloqueou a enciclopédia Z, ok. Que da hora, velho. Piccolo e... Opa. A gente pode passar aqui? Não, era só para desbloquear aqui. Vamos falar para o golaço. Onde você vai agora, papai? Estou indo ver o mestre Kami, meu antigo mestre. A casa dele é cercada do mar. Lá é muito divertido, que legal. Fale com o Chichi e pegue a refeição. Chichi? Pronto, terminei. Aqui está a comida. Podem atacar. Quando quiserem. Obrigado, Chichi. A sua comida é a melhor. A gente consegue fluir e a musculatura se mexer. Certo, Gohan? É. Desbloqueamos o Chichi. Ok, podemos... Você ganhou, Chichi. Líder da comunidade de culinária. E... Desbloqueou o novo fórum da comunidade. Ok. Porém, a gente não tem mais ninguém para colocar aqui junto com a Chichi. Vamos deixar a Chichi sem ninguém, por enquanto. Até mais, Chichi. Estamos indo ver o mestre Kami. Espera aí, não está esquecendo nada, Gohan? Pensei que eu senti alguma coisa para o Gohan. Ah, é, tem razão. Nossa, que bolinha legal. Esse bolinha no topo é uma esfera do dragão gay do meu avô, quando ele morreu. A esfera de quatro estrela. A gente foi tudo que nem aqui eu me dando, hein? Sério? Ó, o Gohan está um gato. É como se cuidasse de você sempre que usasse esse chapéu. Então, cuide bem dele, entendeu, Gohan? É, vou sim. Obrigado, mãe, pai. Certo, agora temos que ir. Gohan, não deixe de... Não me... Ah, esqueci. Que Gohan, se comparte bem. Eu vou, mãe, tchau. Quero que vocês venham para casa para jantar. Vamos lá. Capitular a história. Sou o Goku, o guerreiro mais forte do mundo. Leva uma vida tranquila com a sua família e foi abençoado com o filho. O Goku está caminhando a casa do Mestre Kami para apresentar seu filho ao Mestre Kami, seu antigo professor. Dizem que há sete anos, as esferas mágicas que, quando reunidas, são capazes de realizar qualquer desejo. Com elas, tudo o que você deseja pode vir à realidade. Sejam riquezas e impensuráveis, poder absoluto. Essas misteriosas esferas são chamadas de Esferas do Dragão. E é em volta das Esferas do Dragão que essa extraordinária história aconteceu. Com novos desafios, aventuras e esperam seus amigos a cada esquina. Ok. Bate a casa do Mestre Kami e apresente Gohan a todos. Ok. E aí, papai, como é o Mestre Kami? É um velho tarado. Tipo o Herosemi. Naruto. O Jiraya. Esses mestres são tudo tarados, né, velho? Taradão. O Goku falou bem caldente. Vão lendo aí, galera. Era o diálogo dos dois. Algumas coisas eu vou ler, outras coisas eu não vou ler, não, rapaz. Estou me pegando todos os orbs aqui pra gente conseguir. Também parece que esses orbs são bem importantes, velho, pra gente. Chegamos. Ó, que nostalgia, velho. Goku! Goku! Opa! Ó, e quem é esse? Quem é esse carinha? Esse é meu filho. O quê? Seu filho? Sim. Loucura, né? Prazer te conhecer. Ó, não. O prazer é todo meu. O nome dele é Gohan. Gohan? Ah, então você deu o nome do seu apo pra ele. Sim, fica bem nele. Não acha? É... Faz uma eternidade que você não vê Kuririn. Converse com ele. Ok. E aí, Kuririn? Continua careca. Goku, você tem treinado ultimamente? Bem, não tenho quanto gostaria. A Titi fica com raiva quando treino demais. Entende, né? O que eu quero dizer? Entendi. É, eu não treinei nada, na verdade. Depois que cuidamos do Piccolo, tudo ficou uma calmaria. Vocês dois estão conversando sobre o quê? Ah, não, nada. Eu poderia julgar que vocês estavam falando sobre como tem relaxado no treinamento. Ah, não dá pra iganar você. Não é, Mestre Kami? Pelo visto que vocês dois esqueceram do treinamento, uma atividade diária. Não é algo que só faz uma ocasião especial. Deveriam se movimentar, aprender e se divertir. Comem e descansar todos os dias. Esses são o estilo da Escola da Tataruga. Comparo plenamente. Agora preparei um pequeno desafio pra vocês não deixarem o treinamento todos os dias. Você desbloqueou o manual de treinamento da Escola da Tataruga. Fale comigo depois de treinar. Sim, senhor, Mestre Kami. Sim, senhor, Mestre Kami. Agora, agora, hora de voltar em minha diversão de sempre. Ele deve ser o líder de treinamento, né? Emblema recebido pelo... Você ganhou o Mestre Kami. Líder da comunidade adulta. Desbloqueado do Fora da Comunidade. Ele é o líder da comunidade adulta, rapaziada. Deixa ele aí, velho. Deixa ele aí. Poderia ter o Jirai ali junto, né? Histórias secundárias. Rapaziada, nesse modo história que eu não vou focar na secundária, eu só fizer uma ou outra secundária, mas raramente eu vou fazer. Eu vou focar mais no modo história, beleza? Fale com o Kuriri novamente. O que é aquilo ali? Vamos desbilhotar a casa do Mestre Kami. Texto sagrado de artes marciais. Examinado. Ai, que da hora. Novo recruta da Escola da Tataruga. Antes de treinar Goku e Kuriri, o Mestre Kami exige que eles lhe travem uma bela mulher. Os dois encontraram uma mulher chamada Laoshi, que está tentando fugir da polícia e levaram para a casa do Mestre Kami. O Mestre Kami gostou de Laoshi e assim que ele a fez usar o uniforme da Escola da Tataruga, aconteceu algo incrível. Laoshi espirrou e a mulher, educada e quieta, se transformou numa delinquente violenta e desbocada. Ah, esse foi o uniforme que o Mestre Kami deu para o Kuriri e Laoshi e usarmos. Da hora, velho. É muito nostálgico, mano. Eles vão contando um pouco da história, né? Vamos falar com o Kuriri. Vem cá, ô careca. E aí, parça. Ei, Goku. Eu sei que o Mestre Kami falou isso antes, mas você sabe que treinar é importante, certo? Não posso desperdiçar toda a força que eu ganhei. Então, planejo retornar. A rotina seria... Então, você está dizendo que quer lutar comigo? Você? Ah, talvez outra hora. Vou me focar num treinamento de simulação mental primeiro. Treinamento de simulação mental. O que quer dizer? Vai fazer isso na cabeça? Experimente quando tiver uma chance. Você obteve uma medalha de do Kuriri. Ah, o que é isso? Pode chamar de lembrancinha de treinamento. Ah, tudo bem. A vantagem do treinamento de simulação mental é que dá para fazer isso onde você quiser. Como está... Como é essa praia, por exemplo. Certo, vou experimentar. Vamos lá, experimentar uma... Campo de treinamento desbloqueado. Dê uma olhada no campo de treinamento. Ok. Examinado. Vamos treinar. Mentalmente com a outra... Kuriri. Kuriri. É, Kuriri. Eu vou para cima. Olha. Alguém vai ver que eu me arrame errado. Tá. Bloqueio. Ok. Pressione X enquanto se defende para mandar seu oponente... Ok. Pressione X enquanto bloqueia para um ataque... Ok. Ah, gostei, gostei disso. Ai, vai de perna. Quando fica vermelha que ele vai dar um golpe super efetivo. Ah, não? Ah, não? Oh, não. Ih, sim. Ah! Ah! Pede perto dele Derrotamos Você aprendeu rajada de energia consecutiva Olha, aprendi um novo ataque Que legal Chega de treinamento por hora Acho que vou falar com o pessoal só mais um pouco Ok Fale com o Kuririn de novo Ok, mas primeiro eu vou apertar aqui Porque eu ganhei alguma coisa Acho que é personagem Goku Eu aperto aqui Nível 2 Paleta de super ataque Ok, vamos vir aqui Kamehameha, eu aprendi mais um Kamehameha, corpo, esmagamento meteórico Pedra para rajada de energia Eu vou tirar esse pedra para parte de tesoura aqui Vou colocar esse esmagamento meteórico Kamehameha já está Kamehameha já está Ok Só não está Não, já pus rajada de energia consecutiva Ok Aqui ainda não tenho nada Ok Vamos sair Por enquanto está tudo tranquilo Nosso Goku Sou o Goku Ok Tem algum papel aqui Examinado Goku e Buma ajudaram uma tartaruga perdida A voltar para o mar Para agradecer a tartaruga Apresenta os dois A tartaruga iremita Mestre Kamehamehame O Mestre Kamehamehamehamehamehamehamehamehameha Recompensa Goku com a nuvem voadora E Buma com a esfera de dragão Que ele usava ao redor do seu pescoço Que da hora, mano, mais uma cena do Austácio Deixa eu dar uma volta aqui Na casa do mestre Kami, vai que tem mais informações Aqui, velho Tá bem legal, mano, o jogo, tô gostando bastante Ele tem o seu visual, mas E quanto ao seu poder? Se tivesse que adivinhar Posso que ele seria forte, mas Não dá para saber, porque Tid não Deixa treinar Ok, quer mesmo continuar a história? Como assim? Ah, ok Rapaziada, para o vídeo não ficar muito longo Eu vou encerrando por aqui No próximo vídeo, com certeza a gente já vai enfrentar O Hadith, eu creio que sim Esse aqui é o primeiro vídeo Para apresentar o jogo para vocês Minha primeira impressão do jogo é que Tá muito legal, tô gostando bastante Do jogo a princípio, rapaziada Tá muito bom O vídeo não fica muito, muito longo Rapaziada, eu vou encerrando por aqui Até o próximo Não dá para a gente ver isso Na casa do mestre Kami Até o próximo vídeo Bastante like, rapaziada Bastante comentário aí Clica no gostei Sem mais delongas Vamos encerrando por aqui, beleza? Muito obrigado por tudo Valeu, falou, é nóis Fui Tchau, tchau 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 Tchau